Na data de hoje, ocorreu um roubo tentado na BR-116 entre os municípios de Divino e Fervedouro, onde o condutor, a vítima do roubo, reagiu à ação e com o uso de arma de fogo acabou alvejando um dos autores que veio a falecer no local. Tão logo nós tomamos conhecimento que esse autor é um cidadão da cidade de Moriaé, nós recebemos informação de que esse indivíduo realmente estava envolvido em outros roubos de carga na nossa região e que estaria usando um sítio no Distrito de Vermelho para guardar, utilizando ele para ocultar os roubos praticados por ele. Então, assim que nós tomamos conhecimento, nós deslocamos para esse sítio e já de cara com contato com o caseiro, ele realmente confirmou que o local estava sendo usado para depósito de carga roubada e passou detalhes para nós e com esses detalhes aí que a gente prefere não mencionar agora para não atrapalhar as instigações, nós chegamos aí em outras autorias e em decorrência disso nós apreendemos três armas de fogo, apreendemos também uma saveira utilizada por esse indivíduo que faleceu na ação. Essa caminhonete era amplamente utilizada para o cometimento de crimes e também para o carregamento dessas cargas. Então, a gente vai repassar todo o nosso trabalho para a autoridade de polícia judiciária, que é o delegado, que provavelmente vai dar andamento às investigações desse caso.